Guilherme e a filha Maria Fernanda gostam de tirar as tardes para passear no parque de bicicleta. Mas o contato dele com a bike vai bem além. Eu uso a bike bastante para ir na academia, em algum clube. Sempre que eu tenho alguma atividade próxima de casa eu prefiro usar a bike. E também ao final de semana eu gosto de passear com a turma, a galera que a gente tem alguns contatos, alguns amigos. Nós vamos em cachoeiras, vamos em alguns locais próximos. Diante de tantas possibilidades, tem uma delas bem divertida para o próximo dia 3. É a edição de número 36 do Bora de Bike, o passeio ciclístico da TV Record Goiás. A saída vai ser no parque Mutirama a partir das 7 da manhã. O trajeto de 13 quilômetros passa pelas avenidas Araguaia, Paranaíba e Goiás. Segue pela Lameda dos Buritis, Assis-Chateaubriand, Avenida Portugal e República do Líbano. Segue ainda pela rua 8, 7 e novamente Assis-Chateaubriand, até chegar na Avenida Universitária com retorno para o Parque Mutirama. Na chegada tem sorteio de bikes, um oferecimento da Fernando Bicicletas. Aliás, são seis que já estão sendo montadas. Todas as bikes com kit de segurança. Capacete, luvinha, pisca-pisca, sacolinha. E no dia, além de tudo isso, ainda no dia vai ter lá a minha equipe de mecânico para te atender, encher pneu, regular freio, regular câmbio. Fazer o que for preciso na sua bike, só dar uma revisão. A gente indica também se fazer uma revisão antes de ir lá, para você não ter transtorno. As inscrições podem ser feitas no site boradebike.com.br. As primeiras 1.500 pessoas ganham kits. Para quem nunca participou de um passeio ciclístico, está aí a chance para uma nova experiência. E para os que já a conhecem, são sempre momentos agradáveis. Tem uma galera super animada e nós fazemos sempre amizades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho